E aí, amendoim! Pois é, Galvão, acho que agora a partir de aqui é com você. Obrigado também por sua emoção, Ricardo. E você bem disse, todos sairemos daqui com alguma lição. Sem dúvida, todos sairemos desse dia com alguma lição. Nós vimos lá o Luciano, o prefeito. Repito, eles tiveram horas conosco. Eles tiveram horas conosco no estudo com o Rodrigo, com o Bíblio, no estudo do Bom Dia, em São Paulo. E lá eles condensaram as ordens para que os médicos embarcassem, condensaram o próprio embate dele. E aí, o prefeito, o seu povo. E as pessoas disseram... E com muito orgulho, com muito amor. Normalmente, é um canto de som brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Mas, esta vez, eles enxergam o Chapecoense, com muito orgulho e com muito amor. Ele estaria no avião, o prefeito. E explicou em funções, e porque não está. O compromisso marcou o gol para o dia seguinte. E foi. O dia seguinte. Cumprir as obrigações dele. As arquibancadas se emocionam, é o que nós esperávamos, não se pode mais segurar o grito no peito ou na garganta, é a alma quem grita, é o sentimento que fala, e na arquibancada da Arena Condá, está Alberto Gasparso, seguramente emocionado. Olha, Galvão, a partir do momento em que as imagens da aproximação das carretas, da chegada aqui junto à Arena Condá, e a primeira imagem do prefeito da cidade chegando, olha, ninguém mais ficou sentado aqui na arquibancada, todo mundo de pé, muita emoção, tanta chuva, tanto vento, tanto frio, olha, poucas vezes eu vi um ambiente tão caloroso, tão afetuoso, de tanta emoção e respeito. As pessoas, pessoas como o seu Klair, seu Klair está me contando aqui, ele é um metalúrgico aposentado, seu Klair, eu estou vendo que o senhor não tem a menor força para não chorar, né? Não tem coisa. O prefeito veio ali, eu dei cidade, como é que se está. Ele me dizia que era um frequentador, que o senhor vinha muito aos jogos. Eu vinha muito aos jogos. Quem quer ver uma pressão dessa, um time, o que veio lá de baixo, em seis, sete anos, dez anos, vão ter, está no auge que estava, aconteceu uma tragédia dessa. Isso é uma brincadeira para qualquer time, né? Agora está chegando, quer dizer, esse momento de vermos pela última vez. É, vamos ver, não vamos ver o rosto, o rosto desses meninos que jogavam. Vamos ver o caixão, pela última vez, que Deus o tenha lá no céu. E faltava um time para jogar com Cristo. Eles foram lá. Força, seu Klair, força, seu Klair. As conversas das pessoas emocionam a gente, até porque falam dos companheiros, né? Todo mundo aqui fala muito dos companheiros que estavam lá, quer dizer, essa ligação forte do trabalho da gente com o esporte, a gente fica... Realmente é uma coisa contagiante, é uma coisa... Pouca gente aqui está deixando de estar com os olhos marejados. E, na verdade, essa chegada está começando. Tem muita coisa por aí, Galvão. É, Alberto, somos todos veteranos. Passamos, com grandes momentos de alegria, de tristeza. Eu perdi, e fui obrigado, por essas coisas da vida, a narrar a morte daquele que foi assim, talvez, meu melhor amigo. E agora, já me achava, então, meio imune a essa espécie de sentimento. Mas é absolutamente impossível. Todos vocês, cada um, em cada fala, se deixam levar pela emoção veteranos profissionais competentes, capazes que são. Que bonito isso. É bonito ver uma pessoa se emocionar as lágrimas. É bom nem tentar segurar. É o que faria. São Paulo, no exato momento que você me chamou, a torcida voltou a cantar, a bater palmas aqui dentro da Arena Fandá. Realmente, aquele sentimento agora de orgulho de ter um time na cidade. Um time que, em 2009, estava na Série B. que foi em 2016 disputar um título internacional, algo que times grandes às vezes demoram também 50, 60, 70 anos para chegar a uma final de um título sul-americano, a Chapecoense de 2009 na Série B para 2016 conseguir. Esse orgulho de ter um trabalho bem feito, um trabalho profissional, um trabalho com dedicação que traz todas essas pessoas aqui, porque mais além da despedida, dos ídolos, da saudade que vai ficar, eles também têm um pouco de orgulho de terem feito a Chapecoense ser o que é hoje no cenário do futebol brasileiro e agora mundial, não é, Galvão? Exatamente, Alex. E olha, eu até tentei interrompendo, me perdoe, Alex. Eu sei que você não conseguiu ouvir, porque foi o momento que a gente esperava que acontecesse. A torcida gritou em cloro, se nós pudermos recuperar. O campeão voltou, o campeão voltou. O time está em casa. Aí os caixões estão sendo conduzidos para a parte interna do estádio. São os campeões voltando para a casa. O time está em casa. A torcida, introduzido as vítimas entra na arena condado. E quando eles começaram a entrar, veio imediatamente o justo grito da torcida que nós vamos repetir para vocês. E eles estão voltando. Nós continuamos torcendo tanto, torcendo tanto, torcendo tanto por Alain Rochel, pelo Neto, pelo Jackson Foma e por nosso companheiro, amarrador como eu, Rafael Reza, dos seis sobreviventes, dois eram bolivianos, da tripulação. São três jogadores da chave e um profissional de narração que estava indo para contar a história dos campeões. Eles estão no hospital, em Medellín. Deus, a lhe trazê-los de volta, com vida. Amém. 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 Como o Eric Faria já explicou, no Jornal da Globo já mostrava ontem, ali tendas foram colocadas e os nomes específicos para que cada caixão fosse dirigido para aquelas pessoas. E ali só há milhares e algumas autoridades, claro, vão ter acesso. O maior discurso que pode acontecer agora é ver, é olhar, é ver essa chegada e ver as famílias se aproximando de cada caixão e ver a expressão das pessoas nadam aqui marcadas na área condada. Não há discurso mais forte, mais contundente ou mais emocionante do que essas imagens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL